Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa. Mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós do ETM sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos, concentre-se e tenha uma boa aula. Voltamos para mais uma aula de matemática, que ela gosta todo de ensinar matemática. Gostaria de ver vocês quebrando a cabeça, tentando fazer, errando, tirando dúvidas. Eu espero que vocês estejam fazendo isso em casa, tá? Antes de começar a nossa aula, vamos fazer o quê? Orar. Hoje nós vamos orar ao Pai Nosso, tá? Na aula passada a gente fez a oração agradecendo ao Pai do Céu. E agora nós vamos orar ao Pai Nosso. Baixe, curva, ou baixe a cabecinha de vocês, feche os olhinhos. Junto com o Tia Lá, vamos orar ao Pai Nosso. Pai Nosso que estás no Céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Conseguiram fazer as divisões? Foi fácil? Eu creio que foi. Porque vocês estão estudando todos os dias. Nós vamos continuar em divisão. A gente fez na aula passada a divisão bem fácilzinha que só era no número. A gente agora vai aumentar. A gente vai dar dois números. Duzentos e quarenta e oito. Dividido por quatro. Eu tenho que saber a tabuada de quanto? A tabuada de multiplicar por quatro. Aí vê só o que a gente vai fazer. Eu vou pegar primeiro esses dois números. Vinte e quatro dividido por quatro. Eu vou para a tabuada de quatro. Quatro vezes quanto dá vinte e quatro? Quatro vezes um, quatro. Quatro vezes dois, oito. Quatro vezes três, doze. Quatro vezes quatro, dezesseis. Quatro vezes cinco, vinte. Quatro vezes seis, vinte e quatro. Então, vinte e quatro dividido por quatro dá seis. Eu coloco seis aqui. E multiplico. Quatro vezes seis, vinte e quatro. Eu coloco embaixo do vinte e quatro. O sinal de menos e o tracinho aqui. E vou resolver essa pontinha. Quatro para chegar em quatro, zero. Dois para chegar em dois, zero. Mas eu tenho um número aqui. Então, eu vou baixar esse número aqui. E agora, eu vou dividir o oito. Dividido por quatro. A tabuada de quatro. Quatro vezes quanto? Dá oito. Quatro vezes dois. Eu coloco dois aqui. E multiplico. Quatro vezes dois. Oito. Aí, eu coloco o oito embaixo do oito. O tracinho e o sinal de menos. Ou eu procedo em oito, zero. Tem algum número aqui para eu baixar? Terminei a ponta. Essa ponta, dá uma passada. Ela é exata ou não exata? Ela é exata porque, ó, terminou com zero. Vamos fazer outra ponta. Vamos lá? Aqui é o autor de vermelho. Eu quero fazer de preto. 279 dividido por três. Eu não posso dividir dois por três porque dois é menor. Eu tenho que dividir 27. Na tabuada de multiplicar por três. Três vezes quanto dá 27? Três vezes um, três. Três vezes dois, seis. Três vezes três, nove. Três vezes quatro, doze. Três vezes cinco, quinze. Três vezes seis, dezoito. Três vezes sete, vinte e um. Três vezes oito, vinte e quatro. Três vezes nove, vinte e sete. Então, aqui é nove. Eu multiplico. Três vezes nove, vinte e sete. Aqui embaixo, vinte e sete. O sinal de menos. E vou resolver. Sete para sete, zero. Dois para dois. E vou baixar o próximo número. Aqui é o nove. Nove dividido por três. Na tabuada de três. Três vezes quanto dá nove? Três vezes três. Coloquei aqui. Três vezes três. Nove. Coloco aqui embaixo. E vou resolver. Nove para chegar em nove. Não tem nenhum número para baixar. Terminei minha conta. E ela ficou sendo uma conta? Exata. Vamos fazer agora uma conta não exata. Para vocês entenderem. Três vezes nove, vinte e sete, vinte e sete, vinte e sete. Vou te multiplicar. Cinco vezes quanto dá trinta e cinco? Cinco vezes sete. Coloco sete aqui. Cinco vezes sete, trinta e cinco. Embaixo, sinal de menos e o tracinho. E aí eu vou fazer. Cinco para cinco, zero. Três para três. E vou baixar aqui o número oito. Vou dividir oito por cinco. Na tabuada de cinco. Cinco vezes quanto dá oito? Será que tem? Se a gente saque que na tabuada de cinco ou termina em cinco ou termina em zero. Então não tem oito. Qual é o menor? Cinco vezes um. Cinco vezes um. Cinco. Sinal de menos um. Cinco para o seu bem oito. Cinco, seis, sete, oito. Faltam três. Tem algum número para baixar? Não tenho. Mas ela teve resto. Se ela teve resto, ela é uma divisão não exata. Porque não terminou em zero. Quando não termina em zero, ela é não exata. Quando termina em zero, ela é exata. E também na divisão. A gente estuda também qual é a multiplicação. Divisão por dez. Divisão por cem. Divisão por mil. Ah, que é lá. Eu vou ter que dividir. Não. Como na multiplicação, na divisão também tem uma forma fácil de a gente resolver sem precisar mais. Então, se eu tenho oitenta dividido por dez. O que é que eu vou fazer? Tem um zero aqui. Eu corto esse zero. Não tem um zero aqui. Dez só tem um zero. Eu cortei. Então, oitenta dividido por dez vai dar oito. Se fossem seiscentos dividido por dez. Dez tem quantos zeros? Um. Eu corto só um zero aqui. Seiscentos dividido por dez vai dar sessenta. Se fossem nove mil dividido por dez. Só tem um zero. Eu só vou cortar um zero. Nove mil dividido por dez vai dar novecentos. Não é fácil? É só cortar a quantidade de zero. A mesma coisa se for por cem. Eu conto quantos zeros tem cem. Tem quantos? Dois. Eu vou aqui. Cortei os dois zeros. Só sobrou o sete. Então, setecentos dividido por cem vai dar sete. Se fossem oito mil dividido por cem. Vou ver. Um. Dois zeros. Porque aqui é um. Dois zeros. Sobrou quanto? Oitenta. Se for um número maior, pode ter quantos números for. Eu conto a quantidade de zero. Um. Dois. Corto. Um. Dois. Sobrou o número? Sempre trinta. A mesma coisa eu faço com mil. Eu coloco os zero. Mil tem quanto é zero? Três. Quatro mil dividido por mil é igual a um, dois, três. Um, dois, três. Sobrou somente o quatro. Se fossem vinte e seis mil dividido por mil. Um, dois, três. Um, dois, três. Sobrou o vinte e seis. Não é fácil? É muito fácil a divisão por mil. É só prestar atenção. Olhar quantos zeros tem. Se for por dez, eu coloco um zero. Se for por cem, eu coloco dois zeros. Se for por mil, eu coloco três zeros. E o número que sobrou é o resultado. Tá certo? Eu espero que vocês consigam fazer. E prestem bem atenção. Estudem a tabuada. Façam a tabuada. Não é que seja chato, não. É que vocês vão aprender. Vocês nunca mais vão esquecer. Tá certo? Façam a atividade. Peçam ajuda. Não façam nem pelo celular, nem no tablet, nem no computador. O outro tá aqui pra ser mais rápido, não. Tenta fazer. Tá? Que a gente só aprende se a gente tentar fazer. Se a gente pegar a resposta pronta, a gente nunca vai aprender. Tá certo? Eu aguardo vocês na próxima aula. Beijo no coração de cada um. E fiquem com Deus. Oi, tudo bem? A nossa aulinha de hoje pra fechar a semana é a aulinha de inglês. Vamos dar continuidade aos assuntos que a gente já viu, que são os adjetivos. Só que hoje vamos aprender a fazer frases usando os adjetivos. Então, eu trouxe um pequeno vocabulário com palavras que vão ajudar vocês a formar frases. A gente já viu os adjetivos que são as características, não foi? Alto, baixo, gordo, magro, largo, estreito. A gente viu alguns adjetivos. Vimos também materiais escolares. Lápis, caneta, borracha, régua. Hoje, vamos aprender a fazer frases usando os nomes de materiais escolares e de adjetivos. Então, no nosso vocabulário de hoje, a primeira palavra é o artigo der. Der é um artigo tanto masculino como feminino. Der é O ou A. Der serve tanto para usar nas frases femininas como masculina. Vê que interessante. Em português, eu vou botar O para o masculino, A para o feminino. Então, em inglês, eu só uso der. Aqui, ex. Ex quer dizer é. E mai é igual der. Mai, ele serve tanto para o feminino como para o masculino. Mai quer dizer meu ou minha. Então, voltando, vimos, repitam aí. Der, ex e mai. Der, O ou A, ex, é, mai, meu ou minha. Como é isso na frase? Por exemplo, se eu quisesse dizer, o lápis é grande. O, é em inglês, der. Lápis, pêncil, é, ex, grande, big. Der pêncil, ex, big. O lápis é grande. Aqui, der, que é O ou A, estudante, que é estudante, ex, beautiful. O ou A, estudante, é bonito ou bonita. Repitam. Der, estudante, ex, beautiful. Olha que massa o adjetivo. Beautiful serve tanto para ele como para ela. Se fosse em português, bonito ou bonita. Em inglês, beautiful vai servir tanto para um como para o outro. Então, repitam. Der, estudante, is, beautiful. Se fosse os dois estudantes no plural, em vez do ex, eu ia usar are, que eu vou explicar depois. Seria der e aqui é para o plural. Estudantes are beautiful. O beautiful também não iria para o plural. Vê que massa, inglês. Você não precisa estar mudando as palavras, porque uma palavra, ela vai servir tanto para um como para o outro. Aqui, já em vez do der, eu comecei com my. My quer dizer meu ou minha. My teacher is small. Minha professora, mas poderia ser meu professor, porque my teacher pode ser minha professora ou meu professor. Ex-small, ex-small, é pequena. Se fosse meu professor, é pequeno. My teacher is small. Aí, ô tia, se eu não visse a tradução, visse só a frase. My teacher is small. Como é que eu vou saber se my teacher é ele ou ela? Aí, você iria ter que ver o contexto da frase ou a imagem para saber se referia ao masculino ou ao feminino. Porque my teacher pode ser meu professor ou minha professora. Então, aqui a gente viu hoje frases usando adjetivos, usando coisas que a gente vê na escola e usando os artigos. Então, depois, vão lá na fichinha de aula. Tenham o vocabulário também. Tenham a tradução. Respondam tudo. Estudem. Tenham uma ótima semana. Beijo para vocês e até a próxima aula.